Não deixe um passado de derrotas te afastar das vitórias do futuro. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Eu trago uma mensagem de Deus que pode determinar as conquistas que você tem preparado para você para um tempo que o Senhor separou para te entregar. E eu quero trazer essa mensagem que traz a direção e traz a orientação para que você possa abraçar as conquistas, as vitórias que o Senhor já preparou para você, com base na Palavra de Deus. Por isso eu te peço, fique comigo e acompanhe até o final, até o minuto final, porque Deus vai falar poderosamente com você. Eu só preciso te dar um recadinho. Aperta no gostei aí, inscreva-se no nosso canal para que você seja notificada, notificado de todas as nossas lives e também dos vídeos que a gente grava aqui. Mas você tem que se inscrever, ativar o sininho e escolher a opção receber todas as notificações. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago para você a nossa Palavra da Noite. Abra comigo a sua Bíblia na 2ª carta a Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Se você não tiver uma Bíblia agora, pelo menos marque esse texto para que você possa procurar na sua Bíblia, para que você veja que esse texto, sim, está na sua Bíblia. 2ª Coríntios, capítulo 8, verso 1, diz assim, Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Como disse no começo, hoje eu vou falar sobre um dos assuntos mais polêmicos da igreja. Porque, diante desse assunto, uns se aproveitam da ignorância das pessoas acerca da Bíblia, e os induzem ao erro. Despertam nas pessoas expectativas acerca de coisas que Deus não vai fazer. São expectativas que não se cumprem e deixam as pessoas frustradas. Tem outros que, por vergonha, por medo, talvez por receio, ou até mesmo desconhecimento desse assunto, não falam. E, com isso, impedem as pessoas de terem acesso às bênçãos desse assunto aqui. Você já ficou curioso, curiosa? Você já está se perguntando que assunto é esse? Então, eu digo para você, com todas as letras. Hoje, eu quero falar aqui, nesse momento de reflexão da Palavra de Deus, sobre o assunto dinheiro. Isso mesmo. A Bíblia nos oferece uma grande variedade de princípios que podem nos dar acesso a muitas bênçãos de Deus. Porém, são bem poucas as pessoas que desfrutam desse acesso, dessas bênçãos. E qual a razão? Por que essas pessoas não têm acesso a essas bênçãos? A razão é uma só. Desconhecimento. Pois não dá para a gente experimentar aquilo que a gente não conhece. Ou aquilo que a gente não compreende. Então, queridos, por isso eu preciso falar hoje desse assunto dinheiro. Mas antes de você sair desse vídeo, porque tem gente, quando você fala sobre isso, a pessoa já fica assim meio que torcendo o nariz, fala, ih, já vai falar sobre dinheiro, né? Já sai. Ó, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou falar sobre dinheiro. Mas esse assunto, ele não se resume à sua vida financeira. Ele afeta a sua saúde. Você quer ter boa saúde? Você quer que a sua família tenha boa saúde? Bem-estar? Conforto? Você quer bons relacionamentos? Você quer que o seu relacionamento seja bom? Vá bem? Seja um relacionamento com pessoas ou até mesmo relacionamento com Deus? Se você se interessa por saúde, por relacionamento, por bênçãos de Deus, pela graça de Deus, pela salvação de Deus, então, por favor, me ouça falar sobre dinheiro, porque ele está atrelado a tudo isso. Você quer fazer um teste? Se o seu filho está doente, o pronto-socorro, o médico do SUS, não pode atender, e você tem dinheiro, você leva o seu filho numa clínica particular, num médico particular, ele recebe atendimento e pode ser salvo. Pode ter a sua saúde estabelecida, restabelecida. Mas e se você não tem dinheiro? O que você faz? Você se desespera, não é? Então, está vendo como o dinheiro tem a ver com saúde? Deixa eu te dizer uma coisa. Sabia que muitos casamentos têm sido destruídos por conta de crises financeiras? Sim, porque muitos casamentos, enquanto está aquele início de relacionamento, é só love, só amor, só paixão. Mas chega uma hora que o que eles precisam para poder continuar bem casados é de comida na mesa, é de uma roupa para dar uma volta, às vezes um veículo para facilitar o transporte, às vezes uma casa própria para não ficar sendo oprimido pelo aluguel. Então, você está vendo como os recursos financeiros são importantes em todas as áreas da nossa vida? Então, eu preciso falar sobre isso. E eu quero hoje, de forma muito especial, falar sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo, é a Bíblia Sagrada que está falando sobre o ato de contribuir. Porque ele está dizendo aqui que o ato de contribuir é um meio de experimentarmos também a graça de Deus. Sim, a graça de Deus. É o que ele disse, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Que graça é essa? A graça de contribuir. Eles foram convidados a contribuir com outros irmãos que estavam passando necessidade. Contribuir com a igreja de Cristo para que ela avançasse, para que ela socorresse o pobre, o aflito, o necessitado. O ato de contribuir é um meio de experimentarmos a graça em duas vias. A graça no sentido da gente poder se desprender do material e valorizar as pessoas, o espiritual. E também a graça de saber que Deus cuida da gente. Enquanto você está ali na dificuldade, na crise, Deus está levantando pessoas que podem te ajudar, como Paulo estava agora, usando a vida desses macedônios para abençoar uma outra igreja. E eu quero aqui falar para você agora sobre quatro verdades que você precisa saber para não entrar numa roubada quando o assunto for dinheiro. Na igreja. Tá bom? A primeira grande verdade é essa, dinheiro não é coisa do diabo. Dinheiro é uma ferramenta que Deus pode usar para abençoar sua vida, sua família, sua saúde, o seu relacionamento. Tá? Se você um dia falou essa palavra, dinheiro é coisa do diabo. não. Rejeita esse pensamento. O dinheiro pode salvar vidas. Tá? O diabo não quer salvar vidas. O diabo quer manter as pessoas na miséria, morrendo de fome, morrendo de escassez disso ou daquilo, de doenças e de tudo mais. Dinheiro não é coisa do diabo. E também não é assunto carnal, como muita gente pensa, que falar sobre dinheiro, não. Dinheiro não é espiritual. Como não é? Jesus falou mais sobre dinheiro nos evangelhos do que sobre salvação. Porque um está atrelado ao outro. Procura lá nos evangelhos, você vai ver quantas vezes Jesus falando sobre a questão financeira. Jesus falou muito sobre isso. A segunda verdade que você precisa saber é que desde a época de Paulo já existia gente desonesta. Porque tem muitas pessoas que quando fala sobre dinheiro ele só fica pensando no padre que roubou milhões, no bispo que roubou, no pastor que roubou, no pastor que é desonesto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Gente desonesta existe desde a época de Jesus Cristo. Se você quiser, dá uma olhada na sua Bíblia que está escrito em João capítulo 12 versículos de 4 a 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo disse, por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Olha, Judas, que era o tesoureiro da igreja de Jesus Cristo, da primeira igreja que existiu, já era desonesto. E nem por isso Paulo, olhando para a desonestidade de gente como Judas, deixou de contribuir, deixou de falar sobre ofertas, sobre arrecadação nas igrejas por onde passava. Sabe por que? Porque uma coisa não exclui a outra. Não é porque um médico agiu com irresponsabilidade com você que você vai excluir ou riscar médicos da sua agenda, da sua vida. Porque tem uns que talvez agem com desonestidade ou com até certa irresponsabilidade. Mas tem muitos outros que estão batalhando para salvar vidas. Tem muitos outros que estão levando a sua profissão a sério e estão salvando vidas, curando enfermidades para honra e glória do Senhor. Em toda área tem gente desonesta e a gente não vai excluindo. Se você um dia andou de ônibus, tinha um motorista desonesto e ele foi desonesto com você, você nunca mais andou de ônibus na sua vida? Não. Você continua andando, você só muda o lugar, não é? Então, isso não é desculpa para a pessoa deixar de contribuir. Esse ato de reter, de deixar de ofertar, deixar de doar, deixar de abençoar vidas, só serve para prejudicar o reino e prejudicar a você mesmo. Muito mais você do que a obra de Deus, porque a obra de Deus não vai parar pelo fato de você reter. Ok? Deus vai levantar outras pessoas. A terceira grande verdade é, quando se tem confiança em Deus, as condições financeiras não são desculpa também para deixar de contribuir, porque até aquela pobre viúvinha tinha duas moedinhas para lançar no gasofilaço e ganhar atenção e o elogio de Jesus que disse esta viúva deu mais do que todos os outros. Então, mesmo as pessoas que tem pouquíssimos recursos podem expressar sua generosidade e eu sou um exemplo disso porque eu conheço pessoas que tem ofertado aqui no nosso ministério que estão passando dificuldade financeira teve um irmão que um dia enviou uma oferta e depois que ele enviou ele disse ney ore por mim porque eu estou precisando de um emprego eu estou desempregado eu falei mas meu irmão você está desempregado e você está ofertando na minha vida não eu vou te devolver esse dinheiro não ney de jeito nenhum eu quero poder abençoar a obra de Deus naquela hora ele estava semeando porque ele tem um coração generoso não importa o quanto você tem se você tem um coração generoso Deus sempre vai te dar condição de repartir o pouco que tem a quarta grande verdade agora eu falo com você que é rico com você que tem recursos com você que tem empresa com você que tem dinheiro no bolso Deus não te deu recursos para simplesmente atender aos seus deleites e prazeres e fortalecer o seu ego e com ele o seu egoísmo Deus te deu recursos porque esperava que você pudesse expressar a sua generosidade exercer o seu dom e repartir com os que não tem é isso mesmo talvez esse seja o seu chamado talvez você tenha o dom da contribuição Paulo escrevendo aos romanos capítulo 12 verso 8 disse ou o que exorta faça ou com dedicação o que contribui com liberalidade então aqui ele está falando sobre dons e ele diz que tem pessoas que tem o dom de contribuir que faça isso com liberalidade talvez o seu dom todas as riquezas que você tem sirvam para você abençoar a obra de Deus ofertar é contribuir é semear e certamente você colherá aquilo que semeou eu quero te deixar alguns conselhos para a gente orar primeiro se você está em crise dificuldade financeira fale com Deus acerca da sua situação e coloque-se diante de Deus como alguém que está disposto a repreender essa situação da sua vida expulsar isso da sua vida de que forma abrindo a sua mão abrindo o seu coração não tem outra forma mais eficaz de expulsar da nossa vida o espírito da miséria da escassez da mesquinharia do que contribuindo ofertando ajudando pessoas mais um conselho não coloque limites para onde Deus quer te levar tem muitas pessoas que acostumaram com uma vidinha simples humilde pensando assim é só isso mesmo que Deus tem para mim quem falou Deus falou com você isso aí talvez não talvez Deus esteja querendo te levar a lugares muito maiores mas você se conformou com isso e está mantendo a sua vida nessa condição talvez Deus hoje queira abrir os seus caminhos e por último meu irmão minha irmã diante desses assuntos dessas verdades que eu te falei por favor não deixe o diabo confundir preconceitos idiotas pessoas que ficam dizendo isso não se fala e não sei o que são ideias do diabo que às vezes querem manter as pessoas na mesquinharia na escassez na miséria na dificuldade é claro que tem lugares no mundo onde as pessoas não conseguem mais do que um prato de comida são lugares de extrema pobreza alguns lugares por exemplo regiões na África na Oeste Brasileiro alguns lugares onde realmente não há nenhuma condição das pessoas terem mais do que um prato de comida agora isso são alguns lugares existe um mundo todo a nossa volta vários outros lugares onde pessoas podem iniciar um pequeno negócio e transformar esse pequeno negócio em algo grande ao ponto de ter uma vida melhor para ela para sua família para os seus parentes e para abençoar a obra de Deus e eu quero agora orar para que você deixe essas verdades tomar conta da sua vida e se você quiser começar hoje colocar um fim nesse lugar de escassez nesse tempo de dificuldade eu vou te ensinar já já querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso diante de ti eu apresento a vida de todos os meus irmãos e irmãs pessoas que me acompanharam até aqui porque querem mudar de vida querem ser abençoados querem experimentar um novo tempo querem experimentar novos horizontes querem ser bênção na vida da tua igreja como foram aqueles macedônios que ofertaram mesmo num tempo de dificuldade mesmo da sua pobreza eles foram ricos em generosidade como bem disse o apóstolo Paulo nessa carta que nós possamos ser assim ó Deus que nós possamos hoje nos levantar e repreender todo o espírito de escassez de miséria e assim ó Deus com as nossas atitudes com a nossa postura com a nossa ação concreta a partir de hoje nós queremos viver um novo tempo em nossas vidas e assim sermos abençoados glorificarmos o nome de Deus e viver para a honra e glória do nosso Senhor Jesus que o Senhor faça isso em nossa vida assim nós te pedimos amém que o Senhor te abençoe muito hoje e sempre amém fique com Deus eu estou indo com ele também tem